A urna biométrica que permite a identificação do eleitor por impressões digitais foi utilizada pela primeira vez nas eleições de 2008. São João Batista em Santa Catarina, Colorado do Oeste em Rondônia e Fátima do Sul em Mato Grosso do Sul foram os primeiros municípios a testarem a urna com identificação digital e os eleitores aprovaram a medida. Eu acho uma beleza, isso é sinal de modernidade. Interessante, né? Você, no mundo que a gente está, moderno, tem um padrão de votação dessa forma. Diferente, né? Inovador. O resultado foi tão positivo que a previsão para as eleições gerais de 2010 é que 44 municípios tenham as urnas biométricas. Para isso, os eleitores dessas cidades têm de fazer o recadastramento. Em Búzios, isso já aconteceu. Mais de 16 mil pessoas compareceram, o que equivale a quase 80% do total de eleitores dessa região. Com esse novo sistema, a urna só é liberada para votação por meio da impressão digital do eleitor. É uma garantia de maior transparência e segurança na identificação do eleitor. É mais uma inovação que está sendo implantada no moderno sistema eleitoral brasileiro. Até 2010, o Tribunal Superior Eleitoral vai cadastrar 1 milhão de eleitores no sistema de identificação digital. A estimativa do tribunal é recadastrar os 130 milhões de eleitores brasileiros em 8 anos. Nos 44 municípios, os servidores da justiça eleitoral estão sendo treinados para a utilização dessa nova tecnologia para as eleições de 2010. Nos próximos meses, nas cidades programadas para a implantação do novo sistema, será divulgada uma campanha em cada região, convocando os eleitores para o recadastramento. E então, vai fazer o recadastramento biométrico? A campanha nacional, na TV e no rádio, já começou. O eleitor também deve ficar atento aos prazos. Quem não fizer o recadastramento no prazo previsto na sua região, vai ter o título cancelado e não poderá votar. O eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral, deve se informar se haverá identificação biométrica na cidade onde vota. Ele pode consultar o site do TSE, www.tse.jus.br ou procurar um cartório eleitoral para mais informações.